Clube Brega Você não me fez feliz Você me deixou de lado Sofrendo você aprende Só assim você entende E foi grande a minha dor Por favor não esqueça de mim Você vai sofrer assim Não quero mais o seu amor Por favor não esqueça de mim Você vai sofrer assim Não quero mais o seu amor Não adianta chorar Não adianta sofrer Você vai ter que pagar Por ter me feito sofrer Juro que fiz de tudo Para ficar do seu lado Mas seu orgulho maldito Fez com que me deixasse de lado Juro que fiz de tudo Para ficar do seu lado Mas seu orgulho maldito Fez com que me deixasse de lado Não adianta chorar Não adianta chorar Você vai ter que pagar Você vai ter que pagar Mas seu orgulho maldito Mas seu orgulho maldito Se ela perguntar por mim Diga que eu não estou Diga que eu estou sozinho Sem os seus carinhos Sem o seu amor Depois que ela foi embora Tudo para mim mudou Como é que eu posso viver Sem os seus beijos Sem os seus abraços Sem o seu amor Ela foi a história mais linda Que o destino Escreveu em minha vida Por isso estou preso por ela Não vivo sem ela Não encontro saída Por isso estou preso por ela Não vivo sem ela Ela é minha vida Se ela perguntar por mim Diga que eu não estou Diga que eu estou sozinho Sem os seus carinhos Sem o seu amor Depois que ela foi embora Tudo para mim mudou Como é que eu posso viver Sem os seus beijos Sem os seus abraços Sem o seu amor Ela foi a história mais linda Que o destino Escreveu em minha vida Por isso estou preso por ela Não vivo sem ela Não encontro saída Por isso estou preso por ela Não vivo sem ela Não vivo sem ela Ela é minha vida Ela é minha vida Por isso estou preso por ela Não vivo sem ela Não encontro saída Não encontro saída Por isso estou preso por ela Não vivo sem 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 ela Sai pra que eu te amo e nunca vou te esquecer Você é tudo o que eu mais quero e sem você não sei viver Quando estou ao teu lado dentro do morro de amor E quando está distante é de mais a minha dor E o que você tem, também está chorando Por favor, contem pra mim o que é que está no mar e o cano Eu sinto alegria quando te vejo sorrindo E sinto tristeza quando te vejo chorando Sei que todos querem destruir o nosso amor Tudo isso não é mentira O que você acreditou Sei que todos querem destruir o nosso amor Tudo isso não é mentira O que você acreditou Sai pra que eu te amo e nunca vou te esquecer Você é tudo o que eu mais quero e sem você não sei viver Quando estou ao teu lado dentro do morro de amor E quando está distante é de mais a minha dor Quando estou ao teu lado dentro do morro de amor E quando estou ao teu lado dentro do morro de amor E quando estou ao teu lado dentro do morro de amor E quando estou ao teu lado dentro do morro de amor E quando estou ao teu lado dentro do morro de amor E quando estou ao teu lado dentro do morro de amor E quando estou ao teu lado dentro do morro de amor E quando estou ao teu lado dentro do morro de amor Eu ontem vivia cantando E hoje eu vivo chorando E amanhã não sei como estou Eu era feliz de verdade E nasceu minha felicidade Ao meu lado do meu amor Mas o tempo vai passando E entre nós tudo foi mudando E até nosso amor morreu Hoje eu vivo aqui na saudade Daquela felicidade Que você meu bem me deu Hoje eu vivo aqui na saudade Daquela felicidade Que você meu bem me deu Eu ontem vivia cantando E hoje eu vivo chorando E amanhã não sei como estou Eu era feliz de verdade E ainda sempre a felicidade Ao meu lado do meu amor E amanhã não sei como estou E amanhã não sei como estou Eu vejo assim como estou Eu amo Os braços da ilusão E hoje eu vivo sozinho A vida não tem mais razão Pois depois a flor foi espelho Eu tenho o meu coração E hoje eu vivo sozinho A vida não tem mais razão Pois depois a flor foi espelho E perdi o meu coração Você depois a flor foi espelho E perdi o meu coração Você foi a flor Garota você é tão criança Mas tem esperança de amar você Porque você é muito linda Espero ainda você crescer Comecei ao meu apaixonado E sempre ao teu lado Quero ficar E ver você E ver você é muito linda E ver você é muito linda Eu sempre linda Eu sempre linda Por te amar Eu quero sair Eu sempre linda Estou rindo Estar rindo e grita Estou rindo e grita E eu sempre linda Vem cantando, está rindo e gritar, pra o mundo que eu sou de vez Garota, você é tão criança, mas tem esperança de amar você Porque você é muito linda, espera ainda você crescer Como eu vou amar a jornada, e sempre a teu lado, quero ficar E ver você falando em meus sonhos, eu sempre me desano, vou te amar E ver você falando em meus sonhos, eu sempre me desano, vou te amar Eu quero sair pelas ruas, as noites que nuam, eu venho com você E te dar os meus carinhos, eu sempre sozinho, eu me adorrei Eu tendo você ao meu lado, eu tenho tudo o que sempre quis Eu vou viver cantando, está rindo e gritar, pra o mundo que eu sou de vez Eu vou viver cantando, está rindo e gritar, pra o mundo que eu sou de vez Eu vou viver cantando, está rindo e gritar, pra o mundo que eu sou de vez Eu vou viver cantando, está rindo e gritar, pra o mundo que eu sou de vez Quando a gente faz amor, tudo pra mim faz sentido Quando eu sinto o seu calor, me encontro se eu estou perdido Você me conquistou, com o seu jeito atrevido Deixeu com os meus sentimentos, e por você estou caído Será que você não vê, o quanto estou apaixonado Estou louco por você, e quero ficar do seu lado Você é minha florzinha, você é minha alegria Você ainda vai ser minha, toda hora e todo dia Você ainda vai ser minha, vai ser dona dos meus dias Quando a gente faz amor, tudo pra mim faz sentido Quando eu sinto o seu calor, me encontro se eu estou perdido Você me conquistou, com o seu jeito atrevido Deixeu com os meus sentimentos, e por você estou caído Será que você não vê, o quanto estou apaixonado Estou louco por você, e quero ficar do seu lado Você ainda vai ser minha, toda hora e todo dia Você ainda vai ser minha, vai ser dona dos meus dias Você ainda vai ser minha, toda hora e todo dia Você ainda vai ser minha, vai ser dona dos meus dias O meu coração está sofrendo por você Meu amor, vem me ver Aonde você se esconde, que eu lhe chamo e não responde Eu preciso de você Vem ficar aqui comigo Você é o meu abrigo, minha fonte de prazer Te amo tanto pra ficar aqui sozinho Sem você, meu grande amor Traz os seus beijos e também os seus abraços Sem você sou um fracasso Eu não sei quem eu sou E ver sozinho, sem você Eu não consigo bem ficar aqui comigo Eu te amo, meu amor O meu coração está sofrendo por você Meu amor, vem me ver Aonde você se esconde, que eu lhe chamo e não responde Eu preciso de você Eu preciso de você E ficar aqui comigo Você é o meu abrigo, minha fonte de prazer Te amo tanto pra ficar aqui sozinho Sem você, meu grande amor Traz os seus beijos e também os seus abraços Sem você sou um fracasso Juro, não sei quem eu sou De ver sozinho, sem você Eu não consigo bem ficar aqui comigo Eu te amo, meu amor Te amo tanto pra ficar aqui sozinho Sem você, meu grande amor Traz os seus beijos e também os seus abraços Sem você sou um fracasso Juro, não sei quem eu sou De ver sozinho, sem você Eu não consigo bem ficar aqui comigo Eu te amo, meu amor 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 O amor que tanto procurei E quero que eu fique comigo Com você eu me apaixonei Eu te amo Você é tudo pra mim Eu te quero Com você tudo é tarde morrer Você encontrou o meu mundo E o meu paraíso também Me fascina o brilho dos teus olhos E o teu corpo também Já imagina o meu corpo tão lindo Igual esse que você tem Por favor fica um pouco comigo Sem você é todo meu castigo Sem você eu não sou ninguém Eu te amo Você é tudo pra mim Eu te quero Você é tudo pra mim Você é tudo pra mim Eu te amo E o meu paraíso também Sem você eu não sou ninguém Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Você é tudo pra mim Você é tudo pra mim Eu te amo Você é tudo pra mim Você é tudo pra mim Eu te amo 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 Pra gritar contigo Sei que eu não vou mais sofrer Porque sofro por você E você vai estar contigo Eu amo Não me deixe mais Por favor Eu amo Não me deixe mais Por favor Por favor Não me deixe mais Por favor Não me deixe mais Meu amor Não me deixe mais Eu não me deixe mais Eu não me deixe mais Me trazendo Me trazendo um amor Eu não me deixe mais 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 Não me deixe mais Eu não me deixe mais Eu não me deixe mais Eu não me deixe mais Me deve mais Seis mau Meu amor, volte para mim Te esperamos tudo sem nos dedos da ruim Eu mesmo sou culpado de solteira a minha E tanto amar alguém que não quer saber de mim E tanto perdido nesse mundo no chão Sinto-me feliz dentro do meu coração Meu amor, volte para mim Te esperamos tudo sem nos dedos da ruim Meu amor, volte para mim Te esperamos tudo sem nos dedos da ruim Eu mesmo estou culpado de sofrer a minha E tanto amar alguém que não quer saber de mim E tanto perdido nesse mundo no chão Sinto-me feliz dentro do meu coração Meu amor, volte para mim Te esperamos tudo sem nos dedos da ruim Meu amor, volte para mim Te esperamos tudo sem nos dedos da ruim Eu preciso saber Se você ainda me ama Por que viver sem você? Para mim não é viver O meu coração reclama Por que viver sem você? Porque viver sem você? Para mim não é viver O meu coração te chama Porque quando a gente se amar Porque quando a gente se ama Tudo é bem diferente A gente não vê os defeitos Que quem está ao lado da gente A gente não vê os defeitos Que quem está ao lado da gente Construir Construir um castelo mais lindo Com sonhos e planos e flor Hoje eu vejo jogado no chão Destruído pela ingratidão De alguém que eu dei muito amor Hoje eu vejo jogado no chão Destruído pela ingratidão De alguém que eu dei muito amor Porque quando a gente se ama Tudo é bem diferente Porque quando a gente se ama Tudo é bem diferente Também não vê os defeitos Que quem está ao lado da gente A gente não vê os defeitos Que quem está ao lado da gente Construir um castelo mais lindo Com sonhos e planos e flor Hoje eu vejo jogado no chão Destruído pela ingratidão De alguém que eu dei muito amor Hoje eu vejo jogado no chão Destruído pela ingratidão De alguém que eu dei muito amor Hoje eu vejo jogado no chão Destruído pela ingratidão